Não era pra você nem comparar Tua carriça com o meu Ceará Eu trinco gay, eu bem que te avisei Você sabia que já era assim A série B não tem lugar pra um time tão ruim Eu trinco gay, eu bem que te avisei Não vai ser tão fácil assim, você escapa não Logo você que era acostumada a jogar na terceira divisão Não me ame perguntar qual a melhor saída Uma vozão do G4 e é você que tá fodida Olha a carriça chorando, pedindo socorro Rezando de novo pra tentar escapar Chora a carriça implora para ser amor Pede por favor Que serve o dia, volte a nos enfrentar Olha a carriça chorando, pedindo socorro Rezando de novo pra tentar escapar Chora a carriça implora para ser amor Pede por favor Que serve o dia, volte a nos enfrentar Não era pra você nem comparar Tua carriça com o meu Ceará Eu trinco gay, eu bem que te avisei Você sabia que já era assim A série B não tem lugar pra um time tão ruim Eu trinco gay, eu bem que te avisei Não vai ser tão fácil assim, você escapa não Logo você que era acostumada a jogar na terceira divisão Não tenha me perguntar Qual a melhor saída Uma vozão do G4 e é você que tá fodida Olha a carriça chorando, pedindo socorro Rezando de novo pra tentar escapar Chora a carriça implora para ser amor Pede por favor Que serve o dia, volte a nos enfrentar Olha a carriça chorando, pedindo socorro Rezando de novo pra tentar escapar Chora a carriça implora para ser amor Pede por favor Que serve o dia, volte a nos enfrentar